Comentário do Wagner Nascimento Gonçalves, ele comentou Eita, não tinha reparado que esse canal tem hater, sinal de sucesso Caramba, eu tenho um hater? Desculpa, eu sou muito seu hater, posso tirar uma foto com você? Será? Bom pessoal, ele comentou isso aqui porque todo vídeo que eu posto Uma pessoa rapidamente, às vezes é uma das primeiras, vai lá e dá um dislike Se você reparar aí, a maioria dos meus vídeos são só likes, né? E muito obrigado por isso Mas aí vem sempre alguém, não sei quem é essa pessoa E dá um dislike E ele falou, é um hater Bom, será que é um hater? Será que... Por que será que você aí, meu amigo, que tá sempre dando dislike Ou minha amiga, né? Não gosta? O que você vê de negativo pra dar dano de dislike em todos os vídeos? Bom, isso não é um problema, tá? Lembrando que quando você dá um like, você me ajuda muito impulsionando o canal E quando você dá um dislike, você também acaba me ajudando, tá? Mas se você quiser deixar um comentário aí falando O porquê que você não gosta do vídeo, tá? Pô, vai ser muito legal se você deixar E pode ser que eu traga num próximo vídeo Mas o comentário que eu quero comentar hoje não é esse, tá bom? Foi só uma introdução Vamos ao comentário Deixa eu só achar aqui rapidamente Ah, eu lembro que o nome dele é Cícero Fez um comentário aqui A respeito de como memorizar mais o Taulu Memorizar mais as formas, as rotinas, né? Cícero Bezerra Mello Comentou Tem uma sugestão de tema de vídeo Qual a melhor maneira De aprender e decorar uma forma de maneira mais rápida? Filmar o professor fazendo? Ou não existem atalhos e caminhos rápidos Quando se trata de formas? Assim como tudo Abraço Um abraço, Cícero E muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Cícero, se você está com pressa de aprender Tem que ver qual é a sua pressa A pressa é inimiga da perfeição Se você quer se aperfeiçoar bastante no Kung Fu Você não deve ter pressa Você deve ter calma e tranquilidade para aprender Assim você vai se aprofundar mais nos conhecimentos E vai lapidar mais as suas técnicas Mas se por um acaso você estiver, por exemplo, no intensivão Como eu já estive num curso Onde a gente tem que estar muito afiadinho ali Tentar pegar tudo muito rápido Porque o curso vai acabar, né? Não tem muito o que fazer O que você pode fazer é se permitirem Se seu professor que estiver lá permitir Você utilizar a câmera para filmar E depois quando você for estudar Você poder complementar Porque muitas vezes a gente deixa passar alguma coisa Algum detalhe importante Então a filmagem é um recurso É uma ferramenta de estudo muito importante Eu inclusive já utilizei muitas vezes filmagens Não assim, filmando alguém e fazendo Mas eu pegava, eu me filmava Colocava o vídeo E colocava paralelamente ao vídeo de um atleta Um campeão chinês Onde eu queria comparar a minha técnica com a dele A minha velocidade com a dele E no vídeo a gente pode fazer isso O que é importante que você saiba Tá? É que talvez nem todo mundo saiba disso Eu acho que na verdade a maioria dos praticantes de Kung Fu Não se atentam muito a isso É que toda forma Toda rotina, toda sequência Ela é composta por vários fundamentos Toda sequência de movimentos que você faz Seja com bastão, com facão, com a lança Estilo do tigre, estilo bêbado Tai Chi Chuan Não importa Toda aquela sequência Ela é composta por vários fundamentos específicos Daquele estilo Que você está aprendendo Então o ideal é que você não comece aprendendo Pela forma como a maioria das pessoas começam Mas sim pelos fundamentos básicos Que depois você vai colocar ali na ordem E vai formar a sequência Tá? Então vão ter fundamentos dentro de uma forma Fundamentos de chutes Ou diferentes fundamentos Técnicas de chutes Técnicas básicas Técnicas de soco De cotovelo De projeção Técnicas de salto De equilíbrio Técnicas de solo Podem ter vários tipos de fundamentos ali Então o ideal é que você quando estiver aprendendo Para evoluir para aprender o tal Lu É que você antes esteja treinando os fundamentos E depois é só você encaixar Entendeu? Teve um curso que eu fui participar uma vez Foi um curso dado pela IWF Ou seja, pela Federação Internacional de Uxu Foi trazido para São Paulo Para a Unicamp Lá em Campinas Onde eu fiz esse curso Foi trazido pela CBKW E na época eu era atleta da seleção brasileira Da CBKW E aí a gente foi aprender os novos sets As novas rotinas de tal Lu moderno As mais avançadas Que estavam sendo feitas lá na China Eu tinha que estar memorizando várias formas Até porque depois a gente ia ser avaliado Mas o próprio professor Que era lá da Universidade de Esportes de Pequim Da Beijing Tio Dash Mas ele chegou e falou Pessoal E às vezes eu esqueço a forma Mas vocês podem pegar o vídeo Que está disponível para todo mundo na internet E observem a ordem da sequência O que vocês tem que aprender aqui comigo São cada fundamentos básicos Que compõem aquela sequência Se você dominar os fundamentos básicos Você vai pegar e vai encaixar Vai ter o vídeo ali como auxílio Tá bom? É claro que quem vai competir ou fazer o exame Tem que estar memorizado tudo A sequência inteira Mas o mais importante não é isso E sim dominar os fundamentos Assim você lapida bem a sua técnica Tá bom? Então lembre-se disso A rotina O tal Lu O catio A sequência Ela é composta De vários fundamentos básicos Que você deve treinar à parte Você não deve chegar Ah, vou treinar o meu tal Lu E ficar treinando só o tal Lu Não Você pega os fundamentos E vai treinar à parte É como se você fosse assim Durante um mês inteiro treinar o tal Lu Mas antes desse mês inteiro Você passou seis meses treinando diversos fundamentos De forma isolada Se aprofundando muito naquilo Porque depois Naquele outro mês apenas Quando você for lá treinar a sua forma A sua sequência Você vai estar muito mais afiado Em cada momento dessa sequência Então seu catio Seu tal Lu Vai ser extraordinário Porque você lapidou muito bem Entendeu? No Kung Fu Uma coisa muito importante É você ter paciência Tá bom? Você ter confiança Em quem a gente está te ensinando Seguir ali as regras Que ele pede pra você Que ele impõe Tá bom? E você principalmente Treinar muito a fundo aquilo Porque se você tem confiança Naquela pessoa Você sabe que ela está te passando A melhor técnica Que você poderia estar aprendendo Ok? E a partir disso É só você mergulhar de cabeça E treinar bastante Sempre que possível Tenha um material didático Né? Se o professor oferece uma apostila Ou então vídeos Ou ele te dá dicas De algum praticante Que faça bem na internet Você pode ir lá E pesquisar mais Sobre aquele estilo Que você está aprendendo Sobre a sua forma E se aprofundar ainda mais Tá bom? Outra ideia que eu dou também Muito interessante É que você mentalize a sequência Tá bom? Vamos supor que você acabou De sair do seu treinamento Com o seu professor E você não quer esquecer Vamos dizer assim Né? E as vezes a gente É passado muita informação De uma vez Não é verdade? Então Você está indo Você por exemplo Está no carro Está no ônibus Né? Você fecha os olhos E você se imagina lá No curso Ou no treino Fazendo os movimentos Todinhos Tá? Vai sentindo dentro de você Que você está fazendo Cada um daqueles movimentos E isso vai ajudando ainda mais A você afiar Lá dentro da sua mente Os movimentos Isso também já utilizei muito Em épocas de competição Quando eu estava Por exemplo Viajando De um lugar De um lugar para o outro Não tinha muito Aquele momento ali Para treinar A melhor maneira Que eu poderia treinar Era através da minha mente Então eu imaginava Todo o cenário Do local onde eu estava Treinando Eu imaginava Todos os movimentos Né? A ponto de você sentir Aquilo como se eu estivesse Fazendo um Chi Kung Do meu Tao Lu Da minha sequência Lembrando que o Chi Kung É o trabalho da energia interna Que você faz movimentos Basicamente Estáticos Muitas vezes Mas a intenção ali Por dentro Daquele movimento estático Que você está lá Concentrado Parado Exige muita energia Exige muita força mental E emocional Para que a coisa Aconteça ali dentro Tá? Então quando você faz isso Botando energia no seu Tao Lu Está sentindo o que você está fazendo Com os olhos fechados Só imaginando Isso já faz você interiorizar Bastante É... E memorizar melhor também O seu Tao Lu Então Cícero Muitíssimo obrigado Pela sua pergunta Tá? Essa sugestão foi muito boa Cícero Bezerra Mello Um grande abraço para você E você que está assistindo o vídeo Já deixou o seu comentário? Deixe o comentário aí embaixo Que eu posso trazer Num próximo, ok? Eu vou ficando por aqui Deixe o seu like também Se inscreva no canal Ou também Dê o seu dislike Se você não gostou desse vídeo Mas comenta aí embaixo Porque me dá Esse feedback Para eu saber No que eu posso melhorar aqui Eu vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Até lá Daí de é